One Piece 950, será que a Sip Zero já está em movimento no país? Deu ano e não percebemos quais os mistérios por trás também da viagem no tempo de Kinemon e Momonosuke e por que mandar eles exatamente 20 anos no futuro? Quer saber esses detalhes e segredos? Filipe, vou falar nisto agora! Fala galera, Evandro e Fuzera, como é o vídeo para vocês? Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem! Hoje o One Piece 950, aquele review que não pode faltar para alegrar a sua sexta-feira um capítulo muito bom com os detalhes interessantes, mistérios e segredos no ar que serão mostrados aqui agora para vocês antes aproveita para se inscrever aí no canal se não se inscreveu ainda e ativa os sininhos para receber notificações inscrito manganático, dispara o like para dar uma fortalecida Olha o que chegou para ver aqui galera! Ah, Snake Man! Me mandaram de presente um inscrito do canal que me mandou, muito obrigado! Se você quiser me mandar alguma coisa, um tijolo, um ferro de passar para fazer unboxing minha caixa postal está aqui, está na descrição de todos os vídeos agradeço do fundo do coração, eu vou abrir para vocês verem aqui agora porque é um lançamento aqui no Brasil, esse Snake Man eu sou um dos primeiros até, que legal! Então vou abrir aqui rapidinho para vocês darem um confere nesse Snake Man Nossa, que coisa linda! O Snake Man é fenomenal! Um dia ainda vou ter uma daquelas estátuas, já viu a galera que faz uns unboxings, umas estátuas gigantes? E um dia eu vou trazendo aquilo lá para a gente fazer um unboxing aqui do Snake Man Sensacional, né? Olha! Esse aqui vai ficar na minha prateleira, obrigado para você que me mandou não precisa mandar nada galera, mas se quiserem mandar uma carta, um quadro aliás, no meu novo cenário, aí sim eu vou deixar um espaço para quem quiser me mandar quadros mostrar o seu trabalho, a sua arte eu vou dedicar um espacinho para você ali, ou quem tem um mangá próprio tudo isso vai estar ali no meu novo cenário Então minha caixa postal já está aí mas assim que eu estiver recebendo e fazendo esse quadro de mostrar a arte de vocês aí eu aviso nos próximos vídeos mas fica aqui o meu agradecimento aí para o camarada que me mandou essa figura fenomenal do Snake Man Bom, vamos conversar por um possível spoiler que parece que está ficando meio que normal com a galera da Jump afinal, quem assiste o anime sabe do que estou falando com aquela abertura misteriosa E aqui temos na capa da Jump, Luffy, Lá, o Sabor, Hancock e Luth desenhados na capa desse volume todos com roupas típicas do país do ano Poderia ser um prenúncio do novo filme que teremos com esses personagens mas o visual deles lá no filme não tem nada a ver com esse e o que mais chama atenção aqui são os editores da própria Jump que fizeram uma recente live streaming e eles disseram que é meio inesperado essa imagem o que por si só já serve para os teoristas de plantão pegar uma lupa e olhar os mínimos detalhes dessa capa eu acho que encontrei talvez uma ligação de pelo menos um personagem dessa capa aí neste capítulo então assiste o vídeo até o final o capítulo começa com Luffy convidando Kid para lutarem juntos mas Kid já teve o suficiente sobre alianças piratas e acaba rejeitando o convite aliás o Kid até fala para o Luffy se sentir agradecido por ele não o matar o que mostra que Kid não é tão malvado assim, diga-se de passagem afinal ele reconhece o momento de agradecer por Luffy ter soltado ele o Kid pretende encontrar todos os seus companheiros de tripulação sozinho e Kid geralmente é sempre visto com um sorriso desdenhoso no seu rosto mas aqui ele está claramente, dá para ver ali na cena que ele está pistola, ele está bravo mas acredito que mais para frente os caminhos de Kid e Luffy vão convergir para uma aliança mesmo que rápida e temporária até por conta do Killer que ele vai precisar de uma cura ali e aí vai acabar entrando o Chopper que deve ser a chave para formalizar essa aliança bom, depois de saber que o Luffy é um pirata os prisioneiros começaram a ter dúvidas eles não confiam em piratas, afinal quem confia? mas são estereótipos típicos, eu suponho que talvez seja porque o Wano é um país muito isolado do resto do mundo o único pirata que eles tem referência e que conhecem atualmente é Kaido os outros 23 anos atrás tivemos um ataque pirata que levaram o corpo e a espada de Ryuma o samurai lendário do país Roger e Barba Branca devem ter entrado de forma mais sutil e sem ser notados pela maioria das pessoas então basicamente o conceito de pirata para o povo de Wano é o que rouba, saqueia e mata e aí temos uma cena até engraçada com o Otama toda feliz e toda radiante olhando para o Luffy dizendo que ele está bem, só que o Luffy está só xerox ali nessa cena está morrendo pelo vírus, está virando uma múmia para fechar e ainda leva uma bronca do Chopper e os prisioneiros também estão céticos sobre as bainhas vermelhas tendo vindo do passado mas aqui tem uma cena fantástica galera, ao ouvirem Momonosuke e Luffy discutindo todos eles se viram a escutar um nome que é familiar para eles e aceitam tudo isso depois de ver que Momonosuke está bem e seguro e acabam se ajoelhando diante dele uma cena que eu achei belíssima eles não conseguiriam aceitar piratas e nem velhos samurais que deveriam estar mortos há muito tempo mas o sonho, sim, o sonho eles aceitariam um objetivo para lutar e ele estava ali na forma de Momonosuke é legal que o Momo diz que ele não conseguiria fazer o que o Luffy fez recebendo o vírus e todo o seu discurso mas o Momonosuke, ele poderia ter fugido, ele poderia ser uma criança normal ele não precisava aceitar esse fardo, ele poderia chorar, ficar chateado, ok mas Momo é o chefe da família Oden o último Daimyo de Kuri, neto do último Shogun e legítimo herdeiro do trono do país de Wano ele é a personificação de Wano antes de Kaido e o que as pessoas idealizam sem ele saber o seu caminho para o amadurecimento não vem na forma de tomar doses cavalares de veneno ou contrair doenças perigosas mas de inspirar pessoas que sonham há 20 anos com pelo menos um prato de comida o Luffy poderia até ter salvo essas pessoas, ele poderia ter prometido libertar todo o seu país mas ele simplesmente não confiava em uma pessoa de fora uma pessoa de fora não conquistariam os seus corações e mentes Wano não confia em estranhos e Momonosuke não é um estranho muito interessante esse detalhe bom, em Kuri temos Shute Maru que diz a Kinemon que eles não acreditavam que Kim e os outros retornariam depois de 20 anos então 10 anos atrás, como eles não poderiam mais esperar a idade chegava para os samurais, eles ficavam mais fracos com o passar do tempo e mesmo por não jurarem lealdade ao Orochi, suas vilas e plantações foram atacadas e a comida começou a ficar mais escassa temos então um flashback de todos esses samurais com Shute Maru jovens revelando o significado do grito Snatch, aquele que Zoro ensinou a Momonosuke e Snatch significa basicamente abandonar o seu nome e a sabedoria significa abandonar tudo o que me faz pensar que Zoro talvez tenha sim uma ligação com algum desses samurais que perdeu a vida ou mesmo com o Shute Maru pois eles usavam esse grito e como o Kiko disse, era um grito há muito esquecido talvez algo deles mesmo, desse grupo de samurais, um grito de guerra feito por eles teorizem aí meus amigos, será que teremos alguma ligação aí de Zoro com o Shute Maru ou algum desses samurais que perdeu a vida ou mesmo o mestre de Zoro vai ter alguma ligação com esses samurais? teorizem bom, e os amigos de Shute Maru tomados por um último suspiro um último levante de bravura atacaram Onigashima e se a cena da prisão com os prisioneiros samurais se ajoelhando para Momonosuke é fantástica e bela, esta daqui é fantástica e tocante Shute Maru mostra dezenas de túmulos daqueles que atacaram Kaido e Onigashima e perderam suas vidas eu não sei como me sentir sobre o painel onde temos Inuarashiki, Nemon e Ashura do Uji, o Shute Maru quando eles se perguntam porque tinha que ser daqui a 20 anos, porque não mais cedo e é bem claro que era para ser o chapéu de palha, mais especificamente ali o Luffy que eles estavam esperando e como a mãe de Momonosuke, Toki, pode viajar somente para o futuro, mas não pode trazer de volta ela não poderia ter ido ao futuro, ver o que aconteceu saber e voltar que eles poderiam fazer todas essas coisas que eles estão fazendo agora isso está começando mais a se tornar talvez como uma coisa de profecias com Luffy e o sobrenome dele o clã dele talvez podemos sim colocar Luffy como sendo o objetivo e o tempo perfeito de Luffy chegar ou quem sabe pode ser uma coincidência de fato, considerando a quantidade de coisas aparentemente aleatórias que vem acontecendo para sacudir o ano, é difícil isso tudo ser uma profecia só porque temos a reunião da pior geração, temos Big Mom tudo isso reunido, se conseguiram realmente prever tudo isso na profecia foi uma baita de uma profecia por fim, os velhos amigos deixam esses pensamentos de lado para o momento certo como o Kinemon diz, com certeza existe um motivo para eles terem sido enviados exatamente 20 anos do futuro então eles decidem atacar Onigashima daqui 8 dias com aqueles que estiverem prontos para a batalha e dentro de uma floresta temos Zorão que conseguiu derrotar todo o time ninja e eu estou curioso para ver essa luta que provavelmente, aliás, com certeza no anime será estendida ele decide que vai pegar a sua espada, a Shusui, de volta antes da batalha final e pede a Ryori que o leve para a ponte onde tem o bandido lá em Ringo detalhe que Ryori está preocupada com o Otoko e o Zoro diz que ela ficará bem com os seus companheiros pelo menos fisicamente já que a garota deve estar ainda em choque pela morte de Azul Zoro diz que ele quer derrotar Orochi para se vingar de Azul mas Ryori revela que ela que quer matar Orochi com as suas próprias mãos e isso galera é praticamente uma previsão que Orochi vai levar o golpe final de Ryori vamos agora para a capital das flores onde temos Hawkins ele capturou Lau e lhe diz para contar todos os seus planos e Lau responde com um sorriso, aquele sorriso destemido que só um D consegue fazer o Lau é muito legal, diga-se de passagem recomendo a vocês lerem a novel do Lau vai ajudar vocês a entenderem porque o Lau se entregou para Hawkins ele realmente se importa com seus companheiros de equipe ele faria qualquer coisa para proteger eles porque eles são basicamente a sua família e eu gostaria que pudéssemos ter visto mais sobre o confronto de Drake e Sandy eu estava até empolgado com essa luta no entanto tivemos mais um corte de cena de batalha Hawkins usou seu Akuma no Mi de forma muito sábia e é uma grande vitória para ele com essa fruta aliás essa fruta quando bem usada pode derrotar um grande número de inimigos mesmo o Luffy poderia acabar derrotado se Hawkins fizessem bonecos por exemplo de seus companheiros algo bem interessante de se pensar como ficaria a determinação de Luffy se fosse ele no lugar de Lau é bem interessante isso só lembrando que os poderes do Lau não tem efeito no Hawkins pois ele pode direcionar todo o dano para os bonecos até efeitos de Akuma no Mi como vimos por exemplo o chutão que o Kizaru deu nele bom o Hawkins e o Drake estão meio que deslocados no time de Kaido e eu só espero que o King não assuma a tortura para tentar tirar o sorriso do rosto do Lau porque vai ficar meio cinzento as coisas o Drake está bem pensativo nessa última página e ausente ele sumiu por um tempo o Drake em um ano sempre foi muito misterioso galera ele não parece com alguém que estaria apenas bem seguindo as ordens de Kaido ele é um ex-marinheiro e sabemos que a Cip Zero na capa pode nos indicar seus movimentos em Wano sabemos que eles se infiltram em diversos lugares até mesmo nos mais altos níveis como vimos aí com o Stussy que se tornou uma imperadora do submundo então por que não infiltrar alguém no meio pirata e mais ainda em um país onde o governo mundial tem pouquíssimas informações como o país de Wano a Cip Zero já mantém contato com Orochi por conta da compra de armas eles compram armas em segredo Drake é muito estranho ainda levar Karibou como oferenda para Kaido todos os outros supernovas se juntaram a alianças para tentar atacar os imperadores mas somente Drake foi diretamente pedir para se tornar um aliado o que vocês acham? Drake pode ser um agente da Cip Zero infiltrado? bom deram spoiler de Rob Luth em Wano com essa capa os próprios editores disseram em recente live streaming que é meio inesperada essa imagem então os movimentos da Cip Zero vão além dessa movimentação de tentar comprar apenas armas com Orochi bom é isso galera teorizem o que vocês acham deixa nos comentários o que você achou desse capítulo eu achei muito legal o próximo episódio do anime vai ser relativo ao filme vai ser um filler no anime mas eu estou curioso porque deve ser pontes e ligações diretamente para o filme e obviamente que eu vou fazer um review desse episódio então confere também aí esse vídeo vai sair provavelmente no domingo fiquem ligados aí porque devem vir coisas bem interessantes que vai mostrar como os personagens foram parar lá na história do filme a ligação com Douglas Bullitt então vai ser bem interessante galera é isso muito obrigado por assistirem valeu mesmo vocês são demais se curtiu manda um like compartilha chama os amigos aqui para o canal porque é de vocês fiquem ligados aí até os próximos vídeos valeu por assistirem fui